E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone E estou aqui com mais um produto que a loja Gearbest, a nossa loja parceira, nos enviou Que é o Xiaomi Redmi Note 5 Um smartphone intermediário, um dos mais procurados atualmente Eu vejo muita gente comentar sobre esse smartphone e me questionar se o smartphone é bom ou não Eu fui achar de colocar uma foto do smartphone no meu Instagram, no meu Facebook Muita gente me perguntando sobre o smartphone Então este é definitivamente uma das melhores opções Este aqui é na versão global, que vem com todos os idiomas, tudo bonitinho, tudo lindinho Com a loja de aplicativos Então agora a gente vai fazer o unboxing, as primeiras impressões com relação a este dispositivo Já vai carimbando o like aí, viu? Valeu! Ok pessoal, então aqui está o Redmi Note 5, a versão global, vale a pena lembrar, né? A versão global que você não vai ter nenhum problema para usar aqui no Brasil, por exemplo Já vem no idioma português, tudo bonitinho, tudo lindo Então vamos aqui abrir a caixa pela primeira vez Está tudo plastificado aqui, então a gente vai precisar passar esse estilete aqui para remover esse plástico Pense aí naquela sensação gostosa de abrir uma caixa de um smartphone pela primeira vez Então vamos abrir aqui essa caixa Vamos abrir, vamos abrir O que será que tem aqui dentro, pessoal? O que será que tem aqui dentro? É um Redmi Note 5 Mano do céu, não acredito I don't believe that Olha só que lindo esse smartphone, pessoal Olha só essa cor que a GearBest nos mandou Então está aqui, deixa eu tirar esse plásticozinho aqui, porque isso mata o design Então, mano do céu, que coisa linda, pessoal Então aqui está, né? A gente pode ver aqui algumas configurações definidas aqui Os destaques do smartphone O Snapdragon 636 Finalmente a Xiaomi não colocou o Snapdragon 625 Porque, poxa, mano Todos os aparelhos ela lançava com esse processador Então uma atualizada aí, né? Configuração de câmera dupla, 13 megapixels Com sensor duplo, com sensor secundário para capturar fotos no modo retrato Isso a gente vai testar depois E aqui está essa película, a gente vai remover também, né? Inicializar o aparelho pela primeira vez Mas antes de inicializar ele pela primeira vez A gente vai dar uma conferida aqui no seu design e acabamento Então, na parte inferior tem a entrada micro USB normal Não é a Type-C, o alto-falante Entrada para o fone de ouvido, que é muito importante Microfonezinho aqui para captação de áudio Na parte superior, sensor infravermelho Oh, Xiaomi Você sempre coloca isso, né? Isso é muito importante, muito interessante Os controles de volume Tecla bloqueio, liga e desliga Na parte do outro lado aqui O slot para o cartão SIM, que provavelmente é híbrido E a gente pode ver aqui um pouquinho A câmera que é um pouquinho soltada para fora Olha só Olha só o sensorzinho da câmera um pouquinho soltado para fora Mas claro que você vai ter que usar com a capa de proteção Ah, sim! Olha, veio com a capa Porque a Xiaomi agora está fazendo isso, né? Colocando a capa já Inclusa no pacote de compra O que é muito importante, muito interessante E aí, você coloca aqui E aí fica aquela coisa, aquela belezura O legal é que essa capa não obscurece o design do aparelho Não obscurece tanto, né? É uma capa de silicone transparente E aí você pode utilizar tranquilamente Você só vai precisar aqui Colocar uma película aqui de proteção Anti-impacto E é isso, a caixa aqui do produto, né? O carregador já veio com padrão brasileiro, né? E aqui está o cabo de dados A pinça lá para remover o slot E basicamente é isso A gente vai inicializar o aparelho pela primeira vez agora E já já eu volto Pois bem, pessoal Já fiz aqui as primeiras configurações do Redmi Note 5 Um dos smartphones mais desejados da atualidade para se importar Rapaz, quando eu coloquei a foto desse smartphone no meu Instagram No meu Facebook Todo mundo perguntando se eu vou vender Se isso vai ser aquilo Ô, pessoal Para de perguntar se eu vou vender Compre o teu aí, mano No Mercado Livre Ou Nesse caso, na loja Gearbest Que acabou de enviar para a gente, né? Compre aí o teu, mano Porque, mano Eu vou ouvir desse daqui Mas vai demorar um pouco, né? Preciso fazer o review, né? Outros vídeos relacionados ao aparelho, né? Rechear o canal aqui de vídeos sobre esse smartphone Porque este é definitivamente um smartphone que vale a pena importar Então, a gente vai começar logo falando aqui um pouco do seu design, né? Na verdade, eu já falei aqui no início do vídeo Quando eu estava tirando o produto da caixa Já fiz algumas coisas Comentei algumas coisas sobre o seu design, né? A gente pode perceber isso Deixa eu aproximar um pouco mais aqui E essa câmera é perfeita Olha a imagem que essa câmera faz Essa Lumix da Panasonic É fantástica Então, tá aí, pessoal As configurações, né? Do aparelho, né? A sua interface típica aí da MIUI, né? Os ícones tudo arredondados Tudo padronizados, né? Eu adoro como os ícones ficam assim, né? Isso de forma nativa, né? Os ícones ficam tudo alinhados Eu não preciso instalar launchers secundários terceirizados Para arrumar os ícones do meu smartphone Porque eu gosto de interface assim, né? Tudo organizadinho, tudo bonitinho A Xiaomi só precisa fazer uma mudança nessa central de atalhos Que chega atualização, sai atualização Mas essa central aqui Nada transparente ou translúcida Sempre esse fundo branco aqui Que, poxa, mano Eu acho um tanto deselegante Mas, de forma geral, a MIUI é uma das interfaces Que eu mais gosto quando se trata de modificação Do Android, pessoal Então, tá aí, né? Lembrando que o aparelho aqui Essa aqui é a versão global, né? Já vem com idioma em português Tudo bonitinho Sem bloatwares Com uma loja de aplicativos da Google Já instalado aqui de boas Ele tem 4 GB de memória RAM 64 GB de armazenamento O processador é o Snapdragon 636 Então as configurações dele são bem interessantes Ele tem um desbloqueio facial também, né? Alguns sensores aqui na parte superior Como você pode ver Na parte inferior não tem nada aqui Tem os botões Que são dentro da tela, né? Os botões virtuais E eu fiz algumas capturas, pessoal Fiz algumas capturas com essa câmera principal Com a câmera frontal também Vou passar agora pra vocês verem Vou abrir aqui o aplicativo de galeria Pra gente dar uma olhada nessas fotos Deixa eu passar logo aqui agora pra vocês Foca aí câmera Que eu vou agora Pra cá Aqui uma foto da câmera frontal Uma outra foto da câmera frontal Câmera principal É, eu percebi uma coisa nessa câmera, né? O aplicativo nativo tem algumas modificações Que te dá a possibilidade de capturar fotos No modo retrato através da câmera frontal Isso quer dizer que a Xiaomi fez algum trabalho No software do aparelho, do aplicativo Pra entregar esse resultado através da câmera frontal Mesmo com apenas um sensor de câmera Porque como vocês sabem, né? A gente consegue fazer isso também Com o aplicativo O Google Camera, né? Que é o mesmo aplicativo Que vem incorporado no Google Pixel Você consegue capturar o modo retrato Apenas com um sensor de câmera Isso porque o Google trabalhou no software do aparelho Então ele não precisa colocar duas câmeras Pra entregar aí o resultado aí As fotos no modo retrato Isso é muito interessante E aqui está uma outra foto Com a câmera principal do smartphone Mano, eu gostei muito dos resultados, viu? As cores são bem vivas As cores são bem vivas, assim O tom de contraste das imagens são bem equilibrados Fazendo ajuste manual você consegue diminuir um pouquinho O balanço de branco, né? O ISO Pra não ficar com ruídos nas fotos, né? Isso se você for capturar fotos à noite Tá vendo? Um ambiente iluminado à noite aqui E tudo depende do modo manual, né? Pra você conseguir um resultado bacana nas fotografias Reprodução de áudio A gente sabe que ele tem apenas um alto-falante Um único alto-falante Não tem nada de especial Não é um alto-falante estéreo Então não tem reprodução assim extraordinária Mas eu vou fazer uma pequena reprodução aqui Só pra gente ter uma ideia Do que esperar desse smartphone Tá aí Pessoal, peço desculpa Mas esqueci de falar um pouco do display do smartphone, né? Que também é um destaque, né? Essa proporção aí 18x9 Essa tela é de 5.99 polegadas O tipo de tela IPS Então aquela visão ampla aí Que você vai ter aí nesse smartphone O que é muito interessante também E chama muita atenção É muito legal Menos bordas, né? Outro ponto interessante que chama atenção Nesse smartphone É a sua capacidade da bateria, né? Que é 4000 mAh Vai prometer uso tranquilo aí No uso moderado Até o final do dia Possa ser que em algumas situações Você consiga utilizar o aparelho Um pouco mais Um período mais de tempo, né? Mas eu acredito que em algumas situações Ele aguente pelo menos dois dias aí Por causa dessa capacidade E pra finalizar, pessoal O seu sensor de impressão digitais, né? Te permite aí desbloquear o smartphone rapidamente Ó, muito rápido Bem eficiente Você também tem um desbloqueio facial Não cadastrei aqui Mas isso não é novidade pra galera, não Aquele desbloqueio, né? Que você desbloqueia o aparelho, né? Clica uma vez com o botão de desbloqueio Olha pro smartphone E ele desbloqueia automaticamente Isso se você não quiser utilizar O sensor de impressão digitais Eu particularmente Acho que o sensor de impressão digitais É muito mais prático Pois bem, pessoal Então este aqui É o smartphone da Xiaomi, né? O Redmi Note 5 De 4GB de memória RAM 64GB de armazenamento A versão global Vou até deixar o link de compra Na descrição do vídeo Da versão global Caso vocês tenham interesse Esse smartphone Tá custando entre 800 a 900 reais, né? Varia muito Porque de repente A Gearbest tá fazendo alguma promoção Eu já vi ele custando Quase 800 reais, né? Menos de 800 reais Em algumas situações Na versão global Ele custando 900 e alguma coisa Então varia muito Eu recomendo que vocês comprem A versão global Se vocês não quiserem ter Problemas com relação a ROM Se você comprar a versão chinesa Que geralmente é mais barata Você vai ser obrigado A desbloquear o bootloader E instalar uma ROM global Com todos os idiomas Porque a versão chinesa Vem com o idioma chinês Mandarim E o inglês apenas Então fica essa super dica aí Com relação a taxa de importação Aquela coisa Os valores variam de 250 Na verdade o valor é 250 Em algumas situações É que a alfândega Acaba multando O valor total do aparelho Então eu recomendo Que vocês peçam ao vendedor Pra declarar o valor real Do produto, né? 700 reais Então vai dar o que? Quase 200 dólares Então eles vão Então eles vão multar 60% em cima do valor total O que é O que eu acho Que é um absurdo, né? Porque nos Estados Unidos Tu importa qualquer coisa Até drones E você não tem taxa de importação Aqui no Brasil Além deles Taxarem Eles taxam em valores Absurdos A gente precisa Mais do que nunca De mudar esse governo E fazer mudanças Radicais Nesses setores Vocês concordam comigo? Assim, o tempo de chegada Ele chegou em aproximadamente 30 dias 30 dias Sendo que eu moro No interior da Bahia, né? Quando você mora na capital Esse período diminui aí E você recebe O produto bem mais rápido Que se comparado A quem mora no interior De algum estado aí do Brasil Então eu vou ficando por aqui Pessoal Um grande abraço Não esqueça do like Por favor E até a próxima E até a próxima